12 de 4 de 2014, 12 de abril, o Repórter Animal foi convidado para registrar este evento, onde o Douglas Buzinari está completando 18 anos. Vamos filmar aqui. Ele está fazendo a festa de aniversário aqui na casa da avó dele. A avó aparecida, ele está saindo aqui. E aí Douglas Buzinari, o que você tem a dizer de dia 12 de abril, agora está virando um homem. Agora você vai responder pelo seu zato. Você vai responder pelo seu zato agora. Agora sim. Então, mais responsabilidade a partir de hoje na tua vida. Está aqui os amigos deles aqui, peçando, dançando. Vamos registrar aqui. Repórter Animal filmando, registrando este evento, este dia comemorativo, a festa de Douglas Buzinari. Está a Luane também. Estão fazendo uma festa compartilhada. Ela que acabou de completar o aniversário. Quantos anos você está completando? Eu estou bêbada. Eu sei. Você não está fazendo... Vocês não estão fazendo uma festa compartilhada, você com o Douglas? É que é meu irmão, está fazendo 18 anos. Então, e você? 20. Então, estão comemorando juntos hoje. Está aqui o Repórter Animal registrando este momento, esta festa. Rapaziada aqui do Tocurtino. O Zorba Baixa. Tudo com a cara cheia. Pode comentar que é tudo amigo do Douglas. Tudo amigo do Douglas. Então, está aqui. Repórter Animal, o cara de pau e ponto final.